Olá pessoal, boa tarde! Boa tarde! Boa noite já? Verdade né, 7 horas. Pessoal, quem tá aí atrás, vamos juntar aqui, ficar bem juntinho aqui na frente. Meu nome é Paulo Cataoca, eu tenho 27 anos de idade. Eu tô aqui pra dar um recado pra vocês. Quantos de vocês sabem quem vai dar o treinamento? Exatamente, meu patrocinador. Diretamente da China, tá aqui pra dar muita informação valiosa de como que tá acontecendo a Junésia, o mercado chinês. Tudo que tem aprendido lá fora, vai trazer um pouquinho da filosofia que ele tem aprendido lá na China. E é com muito prazer, é uma honra enorme que eu chamo o palco pra dar um treinamento incrível pra nós. Paulo Han! Boa noite pessoal! Boa noite! Família Junésia. Linda! Vamos sentar mais perto aqui, por favor? Vamos? Aí não preciso falar tão alto. Chega, 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 chega. Vem mais perto, vem mais perto. Então tá, pessoal. Pra quem não me conhece, meu nome é Paulo Han. Tenho 36 anos e trabalho como modelo profissional há 20 anos. E a maioria do tempo da minha carreira tem sido lá na Ásia. Ultimamente, agora, na China. E quando eu conheci a Junésia, um pouco mais de um ano atrás, pra quem não conhece a história, eu vou contar um pouquinho. Fevereiro do ano passado, a gente estava se preparando. Só um pouquinho. Aí. Então a gente, eu e minha noiva, Mariana Catauca, nós estávamos de férias aqui no Brasil, nos preparando pra mais uma temporada de trabalho no mercado asiático. E num voo de Porto Alegre pra São Paulo, do nosso lado, quem sentou? Nosso diretor Esmeralda, Bruno Brancalhão. Foi o voo mais sortudo da minha vida. E, bom, começamos a conversar. O Bruno começou a nos mostrar o projeto. O que me chamou muito a atenção foi o faturamento da Junésia lá na China. Metade daquele 1.1 bilhão, quase, feito lá na China e no mercado asiático. Então eu falei pra ele. Me conta mais. Porque, morando na China, eu sei muito bem que um dos melhores negócios, hoje em dia, é você vender pros chineses. Então, sentamos ali no aeroporto de Guarulhos. O Bruno mostrou o plano. Não entendi muito. Modelo. Não entendi muito. Mas tive a visão. Porque comecei a pensar nas possibilidades dentro do plano. E aí, não tive dúvidas, pedi pra ele pra me cadastrar ali naquele momento. Uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida. E comecei a trabalhar, né? Desenvolver a Junésia, paralelamente ao que eu desenvolvia lá na China. Inclusive, até no ano passado, eu comecei a trabalhar com outras coisas fora modelo, né? Um pessoal lá, meus amigos chineses me contrataram pra fazer uma consultoria numa startup de aplicativo. Uma coisa totalmente fora. E justo, né? Naquela época, eu trabalhava das nove e meia até as seis e meia da tarde. Mas toquei, né? O projeto da Junésia. E vi a grandeza da empresa. Que naquela época, ela tava com seis anos de vida. Gigante. Depois que eu conheci os produtos, que eu comecei a ver, me apaixonei pelo Finiti. Linha Zen. Sensacional. E comecei a perceber as pessoas utilizando o produto. O Reserve, hoje, ele é mais conhecido do que o próprio nome da Junésia. Se você falar... Se você mostrar Junésia, né? Os chineses, alguns deles falam... Não, não conheço. Mas se você mostrar o Reserve, eles conhecem. Tanto é que hoje o Reserve é um dos produtos mais consumidos no mundo da Junésia por conta do mercado asiático. Até vou mostrar daqui um pouco pra vocês uma foto que a gente tirou na sede de Hong Kong. E naquele dia foi muito curioso. Porque essa imagem nunca vai sair da minha cabeça. Uma senhora chinesa de Hong Kong saindo com um carrinho. Que eu acho... Porque lá na loja chinesa tem um combo. Que se você compra dez Reserves, você ganha uma caixa de graça. E eu acho que ali tinha pelo menos uns quatro ou cinco desses combos. Tinha umas cinquenta caixas de Reserve. E a mulher tava... O funcionário da sede de Hong Kong tava empurrando. E a senhorazinha ali, né? Bruto o negócio. Eu falei... Cara, será que tem uma promoção? Cheguei lá com dinheiro, queria comprar, os caras não me deixaram. Mas... Então, eu fui nesse período de oito meses de construção lá na China. Deixa eu ir passando aqui. A gente foi vendo a grandeza da empresa, né? E o potencial que ela tem. Então, a gente via pessoas tomando Reserve no ônibus. Nós vimos um guardinha, o segurança do nosso prédio. E aí, um pessoal da minha equipe chegou em casa e falou assim... Foi tu que vendeu o Reserve no guardinha? E eu falei... Não. E a namorada dele perguntou... Não, foi tu. Não. Nós ficamos assim... Putz. Estamos chupando bala, né? Temos... Assim, tem a dificuldade da língua, né? Eles vêm falar comigo, eles acham que eu falo chinês. Mas... Eu me arrependo, hoje eu me arrependo muito de não ter aprendido a falar o chinês fluente, né? Mas, ainda temos tempo, né? Pra fazer... Conquistar os nossos sonhos. Pessoal, esse slide aqui, ó... Foi apresentado no Empower de outubro, lá em Orlando, tá? Isso aqui são os números chineses de 2016. Olha, isso aqui, essas torres azuis, são a quantidade de diretores rubis que os chineses fizeram em 2016. 244, se eu não me engano, em um ano, tá? Diretores esmeraldas, aqui, uns 70 e poucos. Diamantes, 8. Isso aqui trimestral, né? 4 meses, aliás, desculpa. Então, 21 diretores diamantes no ano de 2016. Duplos diamantes, 7. E um triplo diamante. Isso no ano de 2016. Lógico que a empresa está lá, né? Naquela época, há 6 anos. Mas, muito disso se deve à mentalidade deles. Consumo. Muito consumo. Tem muitas pessoas, lógico. Mas, eu conversando aqui com os nossos diretores, eles me falaram assim... Tudo bem que tem 1,5 bilhões de pessoas, Mas, às vezes, o mercado não precisa ser tão grande para você ter esses números. O chinês trata isso como um negócio. E ele vai apresentar para as pessoas que realmente tratam como um negócio. Um empresário, ele vai e mostra para um outro empresário. De que forma? Ele mostra as possibilidades. E o chinês, ele tem essa coisa dentro deles de querer escutar. Se vem uma pessoa de confiança que fala assim... Olha, tenho aqui um negócio para a gente ganhar dinheiro. Ele vai parar tudo. Tudo. Me fala o que é. E ele vai analisar para ver se realmente dá para fazer dinheiro. Existem restrições do país com relação ao multinível. Onde, realmente, não se pode promover o multinível abertamente em público. Mas, mesmo assim, eles estão tendo números monstruosos. E, volto a falar, por conta da mentalidade deles. No outro treinamento que eu dei, falando sobre isso, O chinês, ele realmente... O chinês de lá mesmo, que mora lá, ele não tem muita noção. É diferente. Ele não se importa com as coisas. Ele anda de pijama na rua. Porque, antigamente, anos atrás, os ingleses é que tinham pijama. E aquilo era uma coisa chique. Então, hoje em dia, você vê eles andando de pijama na rua. Uma tiazinha tocando uma música completamente alienada, fazendo a dancinha dela. Ela não está nem aí. Eles realmente não estão nem aí. Então, se eles tiverem que ligar para 200 pessoas e tomarem 200 nãos, eles vão fazer. Porque, na cultura deles, eles estão pensando O cara está perdendo tempo e dinheiro, né? Mas, vamos para o próximo. Próximo, próximo, próximo. Então, são altamente ensináveis, e eu estou falando isso de profissionais, de empresários, de altíssimo nível, empresários que já têm grandes corporações. E eles veem a oportunidade, veem a possibilidade de ganho e desenvolvem muito profissionalmente. Mas, assim, o que eu preciso fazer? Então, você vai ver nos treinamentos, são pessoas ricas até já, mas que estão sentadas ali, querendo aprender como fazer e o que precisa ser feito. E aí, alia isso a essa questão de não ter vergonha, de não se expor, se expor para eles, é... Isso aí, a Mariana sabe muito bem. Tem cada coisa que a gente vê lá que... E é legal, é o jeito deles. É até free, né? Você não se importar, você sai de casa do jeito que você quiser. Tranquilo. Então, assim, eu tenho para mim que se nós, brasileiros, conseguirmos fazer um balanço entre essa mentalidade profissional e realmente entender que o nosso porquê é muito mais importante do que as outras pessoas vão pensar, nós vamos conseguir bater esses chineses. Porque o brasileiro, ele tem coração, ele tem emoção. Então, o olho dele vai brilhar na hora que ele vai falar isso. A nossa cultura é realmente diferente, muito diferente, mas se a gente conseguir entender e ter o nosso propósito com muita clareza e se a gente agir com dedicação, determinação e muita gana mesmo, né? Porque os chineses, eles têm... Por que eles são assim, desse jeito? Por que eles querem ganhar tanto dinheiro? Porque eles passaram um período de fome. O país, até 1980, o país estava numa crise, assim, feia. Porque o comunismo, ele dava a sustentação para o país, mas eles estavam com fome, era muita gente. Então, o Partido Comunista Chinês teve que abrir. Eles abriram e hoje eles têm uma economia que é comunista, mas aberta para o capitalismo. Então, dali, de 1980 para cá, o país tem crescido muito. A crise deles, no ano passado, foi ter crescido só 5%. Eles estavam crescendo 12% lá nos anos 2006, 2007, 2008. Então, acho que em 2015, quando eles cresceram 5%, deu um problema lá. O nosso país, infelizmente, vive uma das piores crises, mas é cultura. Então, assim, gente, é... É legal eu relatar isso para vocês, por quê? Porque essa diferença de mentalidade, porque é cultura, é uma coisa deles, entendeu? Não ter vergonha e ser totalmente ensinável e fazer o que precisa ser feito. Realmente fazer o que precisa ser feito. O Beto me falou que ele conversou com um dos diamantes lá de Hong Kong e o cara falou para ele, cara, eu apresento pelo menos 10 planos por dia. Diamante é pelo menos 10 planos por dia. Então, por quê? Porque alguém falou para ele que você quer ter essa renda, você precisa apresentar 10 planos por dia. E o cara viu a possibilidade e faz. Todos nós, a gente sabe disso. Os nossos grandes líderes, eles vêm aqui em cima, eles falam, gente, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Mas qual que é a diferença? Eu vou voltar agora. Por que eu estava falando que a China estava passando fome? O chinês, ele tem um instinto de sobrevivência que comanda todas as ações deles. Porque como os pais, os avós passaram essa dificuldade, e é muita gente, mas pensa assim, ó, muita gente. Qualquer lugar que você vai é uma final de Copa do Mundo, para tudo. Para você ir na vendinha, é gente para caramba. Então, empurra, empurra, corta, vai na frente e tal. E aí, eles têm esse instinto de sobrevivência. Eles precisam sobreviver. Então, quando eles veem a possibilidade em algo que realmente não vai limitar eles em termos de salário, e depende muito do esforço deles, aqueles chineses que viram a chave e conseguem entender isso, esse instinto de sobrevivência joga eles lá no teto. Por isso, esses números aí, absurdos, né? Mas, felizmente, a Junesse aqui no Brasil ainda vai completar um ano de vida, né? E agora nós temos até uma arena para divulgar isso. Cara, sensacional. Essa empresa, essa empresa, ela vai ser muito, muito grande. Porque o mercado que ela trabalha, anti-envelhecimento, os produtos de alta tecnologia. Isso aqui, gente, eu quero hoje fazer um desafio para vocês. Eu quero que daqui a seis anos a gente esteja fazendo mais números do que os chineses. porque o brasileiro, ele tem, por natureza, se relacionar, né? O que falta aqui nesse país é mais credibilidade. As pessoas são muito espiadas com o negócio, falam, ixi, meu Deus, já veio alguém querer me passar perna, né? Infelizmente, a gente teve vários problemas, mas esses problemas com relação às fraudes, isso também teve na China. teve muito, tanto é que o governo chinês proibiu promoção de multinível. Lá só pode, as empresas só podem ter três níveis, né? E eu acho que das empresas estrangeiras são apenas uma, se eu não me engano, é só a Emo e a Tupperware, que é oficial na China, que pode colocar o logo lá, né? Então, assim, como eles fazem, é na base da confiança e muito trabalho. Muito trabalho mesmo. E venda, vender o produto. Eles vivem na venda, né? Então, a gente tem que ter um propósito muito claro, mudar a chave, a mentalidade. Essa mentalidade precisa estar aliada. Se o seu propósito é muito claro, você vai fazer o que você precisa, né? No seminário agora, a gente teve uma... Eu acho que foi o Rafinha, se olha que ele fez aquela... Sobre os mendigos. Foi o Rafinha, né? O Rafinha falou aqui, quem de vocês poderia abrigar cinco mendigos na casa de vocês hoje? Acho que ninguém levantou a mão. Só uma pessoa levantou a mão. E aí ele falou, ele mudou o cenário. Ele falou assim, ó. Você recebe uma ligação e fala assim, olha, estamos aqui com a tua filha, e se você não abrigar cinco mendigos agora, nem imagina o que nós vamos fazer com ela. Quantos de vocês abrigariam os mendigos? Entendeu? Então, é assim que o chinês pensa quando ele está fazendo esse negócio. Porque o instinto de sobrevivência dele é o motivo que vai impulsionar os caras a fazer o que for preciso para fazer. Mentalidade. Veio isso... Veio da cultura deles. Para esse negócio, isso aí é ótimo. Né? Porque olha quantas pessoas estão se dando bem. Então, cara, tudo aqui é mentalidade. Se você tiver um porquê realmente importante para você, que você conseguir colocar esse chip na sua cabeça, você vai fazer o que precisa ser feito. E todas as outras dificuldades, o cartão que não passa, o produto que está atrasado, isso tudo vai ficar em segundo plano. Porque você vai dar um jeito. Né? Eu estava escutando um podcast do Anthony Robbins e ele falava assim, todas as dificuldades que a gente tem, nós precisamos fazer perguntas inteligentes. Por quê? Porque o nosso cérebro é como um Google. E se a gente ficar fixado na dificuldade, ai, não sei vender. Não sei vender, não sei vender, não sei vender. Não sei vender. Só procurando essas coisas. Agora, se você parar e pensar assim, como eu posso vender isso? Como eu posso vender o Naara? Como eu posso vender esse produto? Para quem eu posso vender? Faça perguntas inteligentes, que daí, as soluções vão acabar vindo. Porque está tudo dentro da sua cabeça. Cada um de vocês tem o seu próprio Google. E essas respostas estão ali. O que a gente precisa é fazer perguntas inteligentes. Então, isso ficou na minha cabeça. Eu digo, cara, porque eu também achava, eu não sei, é engraçado, né? Eu trabalho como modelo há 20 anos. Há 20 anos eu estou vendendo o corpinho, digamos. E aí, eu pegava um produto que eu... Cara, o Finite, o Finite é sensacional. O Finite, ele deveria estar aparecendo no Globo Repórter o dia inteiro. Tratamento de encurtamento de telômeros. Gente, esse estudo ganhou o Prêmio Nobel da Ciência. A pessoa que descobriu que o envelhecimento está atrelado ao encurtamento dos telômeros, ganhou o Prêmio Nobel da Ciência. E o nosso produto é patenteado, é o único que trabalha com isso. Inclusive, é um negócio lá chinês. Parece que é uma erva, não sei o que é. E é muito engraçado porque eu estava conversando com um médico de Porto Alegre e ele me falou que essa erva, nas épocas antigas dos imperadores, ela era extremamente proibida. Só quem tinha acesso eram os imperadores, porque os caras queriam viver mais tempo. como o arroz negro. O arroz negro, na China, ele é chamado de arroz imperial. Por quê? Porque ele é muito mais nutritivo que o branco. Então, só os imperadores podiam comer. Os caras têm uma cultura muito antiga e a sobrevivência para eles é milenar. Passar aqui. Isso aqui significa Feliz Ano Novo em chinês. Vou aproveitar o momento, porque o carnaval acabou há pouco. Então, Feliz Ano Novo para todos nós. E algumas fotos do evento que eu consegui realizar lá na China antes de vir para o Brasil. Foi uma batalha, porque por duas semanas eu e a Mariana quase não dormimos, tentando... A gente tinha que traduzir os vídeos, fazer as legendas em inglês e passar para um amigo meu chinês para ele traduzir para o chinês, né? E como a gente não pode apresentar o plano da forma normal, a gente só fez uma apresentação dos produtos e aí eu convidei várias pessoas para fazer um show, porque é assim que funciona lá. Eles gostam de apresentação, de alguma coisa diferente. Se eu só ficasse falando do encurtamento do telômero, mesmo que tivesse um tradutor, você ia ficar... Então, nós convidamos aí esse senhor argentino para dançar tango enquanto a gente falava do reserve. Então, ele está ali, né? E eu falando em inglês e... Deixa eu ver esse outro. Olha lá, olha lá o meu... O cara que falava chinês para mim. Não, eu falava em inglês e o cara americano falava em chinês. É, assim, foi uma... Uma boa experiência para mim, mas não vendemos muito, porque os chineses não entenderam muita coisa. Esse casal brasileiro fizeram uma apresentação, eles são acrobatos, fizeram uma apresentação da linha Zen, foi sensacional, cara. Mas eles estavam adorando. Bom, é... Já estourou o tempo? Ah, já estourou. Então, chega de história. O que eu quero deixar aqui para todos é o seguinte. Realmente, pensem no seu porquê. Tenho muita clareza com o porquê que vocês estão fazendo aqui. Estão fazendo esse projeto. E eu quero falar mais uma coisa que me veio na cabeça agora. Rapidinho, Brunão. Um minuto. Todos nós que entramos nesse projeto, a gente sempre pensa assim, cara, a Junesse, ela pode me dar isso, ela pode me dar aquilo, eu tenho a possibilidade de fazer isso, possibilidade de fazer aquilo. Mas a frase que eu quero deixar para vocês é, o que vocês podem fazer pela Junesse? Porque o que vocês fizerem para a Junesse, mais determinação, mais tempo, mais estudo, mais profissionalismo, quanto mais, mais vocês fizerem pela Junesse, mais ela vai te remunerar. Beleza, pessoal? Obrigado. Espero que tenha mais tempo aí. E agora eu quero chamar aqui para continuar o treinamento essa pessoa que, cara, é sensacional, porque eu fico pensando naquele voo. E graças ao Bruno, graças ao nosso diretor Esmeralda, eu posso dizer que a minha vida, ela mudou 180 graus, a vida da Mariana também, para o melhor. e hoje eu tenho um amigo, tenho um grande mentor, e... vem para cá, nosso diretor, Bruno Brancalhão. Pessoal, quantos de vocês gostaram do treinamento do Paulão? Parabéns, parabéns. Uma salva de palmas. Palmas, Paulo Rã, o gigante. Show de bola, show de bola. Obrigado. Fica só um minutinho aqui. Obviamente, ao lado de um grande homem, existe uma grande... Eu gostaria que Mari Cataoka venha a ser aqui, por favor. Uma salva de palmas para Mari. O casal mostra o plano, fala de rejuvenescimento, quem se quer gostaria com eles? É, o casal lindo demais, só que mais do que tudo isso, é o coração maravilhoso que eles têm, porque essa beleza que eles têm por fora, simplesmente externaliza esse coração gigante que os dois têm. E esse processo, porque, eu vou ser sincero, o negócio deles começou a crescer tanto, apareceram pessoas tão especiais na organização deles, né? A gente vê que o negócio tomou uma proporção e cresceu mais do que eles. E aí, o que eles fizeram? Eles incansavelmente começaram a dormir mais tarde, acordar mais cedo para ler, estudar, se capacitar. Tudo o que eu disse para eles fazerem, eles fizeram. Eles não tiveram uma vírgula na cópia. Ah, não, eu não sei se isso funciona. Eles simplesmente seguiram tudo. E não é por isso que esse mês vão qualificar os novos Safiras Elites. Tá vindo aí. E apenas de trabalho mesmo, sete meses, oito meses de trabalho forte, né? Ficou dois meses lá só estudando. E Mari, conta rapidamente aí um pouquinho da tua história, dos seus porquês, né? E o que você está experienciando desde que você iniciou na Junés para a nossa galera maravilhosa. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Mariana Catóca Navarro. Eu tenho 31 anos, né? Como o Paulo falou, a gente mora 14 anos na Ásia. E, bom, eu fui muito feliz da minha profissão, né? De modelo. Eu tirei tudo que eu podia ter tirado dessa profissão. Mas, o ano passado, nós estávamos bem felizes, assim. Eu não queria mais fazer aquilo, principalmente porque eu não estava crescendo como pessoa. Eu queria expandir os meus conhecimentos. Eu já tinha tirado tudo que eu podia daquela profissão. E aí foi quando o Bruno apareceu na nossa vida, naquele voo. Eu vou ser eternamente grata por ele, porque ele foi de um profissionalismo. Tanto é que o Paulo se cadastrou ali mesmo, no aeroporto. E, desde que eu comecei esse projeto, foi o que o Bruno falou. Eu tenho me expandindo muito. Tenho aprendido muito. Porque, aqui, se você não aprende as coisas, não tem como o seu time crescer. Você precisa se profissionalizar pelo bem de todas as pessoas. E isso tem me mudado muito. Eu sou muito feliz com a decisão que a gente tomou. Foi uma das melhores decisões que a gente tomou na vida. Eu estou me superando muito, porque hoje está falando aqui, gente. Eu estou quase morrendo. Tipo, eu tenho muita vergonha de falar em público. Mas, tá, estou adorando superar cada passo. Eu sinto que ainda tenho muito o que aprender. E vou continuar na luta aqui para orgulhar os meus uplines, o Bruno e a Adriana e todo o meu time. Obrigada. Parabéns. Depois a gente vai bater uma foto na hora que o teatro estiver completamente lotado. Por favor, mais uma salva de palmas para esse casal lindo, maravilhoso. Que realmente vem fazendo a diferença. Se você chegou atrasado e perdeu o treinamento, depois, amanhã, ele vai estar no YouTube. Eu vou gravar para vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas. Quantos de vocês chegaram a ver o vídeo que eu postei recentemente agora, falando que eu ia dar uma estratégia. Legal. Eu postei recentemente. Alguns grupos foram duplicados. Outros não. Porque eu só postei nos grupos de WhatsApp. Então, vocês me permitem eu elaborar uma estratégia para você sair do zero e até o final do ano estar ganhando 6 mil reais? Permitem? Legal. É isso que a gente vai conversar agora rapidamente. E só para fazer um gancho com a história deles, antes da gente iniciar realmente as técnicas. Prazer, boa noite. Meu nome é Bruno Brancalhão. Tenho 31 anos de idade. Eu fui abençoado imensamente com essa oportunidade através de um convite de um amigo meu há 4 anos e meio atrás, Beto Carvalho, que me convidou para uma empresa na qual não era de Unessa. Era uma outra empresa que nós trabalhávamos com produtos nutricionais. Na princípio eu disse não. E eu demorei um ano para me cadastrar. Diferentemente do Paulo, que viu e se cadastrou na hora. Ele foi mais inteligente do que eu. Ele se posicionou na hora. E ao longo do processo eu posso te... Realmente compartilhar com você que eu sempre dei o meu melhor desde o começo. E se existe uma característica das pessoas que estão crescendo, porque o sucesso do Paulo e da Mari, eles se tornaram pérolas elites no mês de novembro. Bateram quase 120 ciclos. Não é porque eles são ainda muito bons, é porque eles encontraram pessoas muito boas na equipe. Então já vai a primeira dica se você estiver anotando. Não importa o que funciona, importa o que é duplicável. E aí a importância também do sistema. Porque o sistema, senhoras e senhores, o sistema trabalha para a gente. Eu particularmente, eu trabalho de graça para o Sistema O Black. Eu viajo o Brasil inteiro com o objetivo de ajudar a minha equipe, só que naturalmente eu ajudo o sistema. E o que seria o sistema para vocês terem uma noção como um todo? São eventos como esse. É o nosso site, que é o site que hoje praticamente tem o maior conteúdo sobre marketing multinível. Eu gostaria até de ser um pouquinho ousado do mundo, tirando a plataforma do Eric World e GoPro, sobre construção de um negócio. E esse sistema, senhoras e senhores, vão ser francos. Comparado com uma universidade. Quanto que hoje você paga numa universidade? Mais ou menos, uma média. 700, mil reais, 1.500, boas faculdades, 2.000, 3.000 reais. 19,90 por mês, para você aprender habilidades, atitudes e mindset. Para num prazo de 3 a 5 anos você livre financeiramente. 19,90 por mês. É caro ou barato? Barato. Barato. Então eu vou encorajar a todos vocês, senhoras e senhores, até vou te pedir permissão para dizer isso, que é muito barato. E você que é um profissional da área, eu recomendo que você vá no site do El Black, se inscreva e adquire o pacote PRO. Porque eu percebi as pessoas que estão crescendo, as pessoas que verdadeiramente estão tendo os resultados, eu pergunto, você tem o pacote PRO? Ela, claro, eu devorei tudo. Você tem o pacote PRO? Claro, eu devorei tudo. E mais do que isso, os nossos materiais de treinamento. Quantos de vocês aqui tem o livro Trilha nas mãos? Legal. E quantos de vocês aqui sabem contar a sua história segundo o Trilha e o GoPro em quatro etapas? Legal. Então muitos de vocês precisam revisar o livro. Ler de novo. Porque muitos levantaram as mãos e poucos sabem contar a sua história. E eu bato muito nisso, em como contar a sua história. Existe um vídeo lá, o Dica da El Black, que conta como você conta a sua história profissionalmente. Agora, novamente, quantos de vocês sabem contar a sua história profissionalmente? E poderia vir aqui no palco contar. Acho que algumas mãos baixaram. Legal. E isso é importante porque, quando eu vejo o depoimento do Rafa Periori, nosso diretor Rubinho, que acabou de chegar, uma salva de palmas para ele. Ele faz o quê? A mesma história. Aí, quando eu vejo um depoimento da diretora Rubinho, Ana Lula Negrelli, ela conta o quê? A mesma história. E o que é contar a sua história, resumidamente, que esse não é o objetivo do nosso treinamento. é, basicamente é, quem é você, anote, quem é você, o que você faz, quantos anos você tem, se você é mãe, se você é casada, se você é pai, se você é empresário, se você trabalha numa grande corporação, enfim. Número dois, o que lhe incomodava na sua vida tradicional, que lhe fez abrir os olhos para o marketing de rede? Pode ser, de repente, falta de tempo com a sua família, pode ser, de repente, falta de dinheiro, falta de reconhecimento, falta de algo. Todo mundo, na maioria das pessoas, que toma a decisão de fazer parte, ou abre os olhos para o marketing de rede, é no momento em que há algo que não existe na sua vida, hoje, tradicional. De repente, pode ser falta de viagens, mas alguma coisa. Isso você precisa evidenciar. Por quê? O maior rapor, a maior identificação na sua história, vai vir nos momentos que você passava algum tipo de desafio na sua vida. Esse é o maior momento, segundo o Eric Worre, que ele diz que é o momento que a pessoa dá o clique de identificação. O que você é? Eu sou mãe, eu sou bombeiro, eu sou advogado, isso também gera rapor muito forte, de profissão com profissão. Mas o que comove é a sua dor, porque 60% da população mundial, ela é movida à base de dor, ela faz qualquer coisa para evitar a dor, enquanto os restantes da população, faz para alcançar o prazer. Por isso que na terceira etapa, você fala o quê? O que você quer com esse negócio? Por que você entrou? Primeira etapa, quem é você? Segunda etapa, você vai falar, o que te incomodava na sua vida, para fazer você ter tomado a decisão? Terceira etapa, por que você tomou a sua decisão? Quais são os seus motivos? Quais são as suas razões? Quarta etapa, seus resultados e sua visão para o futuro. Basicamente é isso, presente, passado e futuro. É isso que você tem que contar num depoimento, quando você for numa reunião caseira, numa reunião individual, numa reunião open, você vai iniciar uma apresentação, rapidamente você conta a sua história para criar a identificação com as pessoas. E aí você inicia a sua apresentação. Você vai bater um papo num café, numa reunião um a um? Quantos de vocês já fizeram uma reunião um a um? Legal? O que você faz? Dez a quinze minutos, você ouve a história da outra pessoa, busca recursos para entender quais seriam as dores, quais seriam os motivos para ela poder tomar a decisão. Em dois a três minutos, você compartilha a sua história, quem é você, se a pessoa já é sua amiga, não precisa ficar falando muito isso, mas as suas dores, por que você entrou e os resultados que você está tendo. De repente, os seus resultados, senhoras e senhores, não necessariamente precisa ser de resultados financeiros. Tanto é que nas nossas apresentações de plano, nós não falamos o quanto nós ganhamos. Vocês já perceberam isso? Sim ou não? A maior parte das pessoas que eu recrutei foi no meu começo, eu não ganhava um real quando eu recrutei. E eu garanto que a maior parte das pessoas que você recrutou, foi no seu começo. Sim ou não? Você não precisou mostrar cheque para ela. Talvez um amigo mais cético precisava. Ah, mostra aqui o escritório virtual. Mas nada que você precise disso para convencer alguém. Tanto é que pelas políticas e normas da Junesse, é proibido você postar cheque nas mídias sociais. Ficou claro? Isso é muito importante. Porque isso não vai... Eu vou te falar que existe um apelo de convencimento, sim, por parte de pessoas céticas, mas não quer dizer que porque você ganhou isso uma vez, o cara fica repetindo isso todas as vezes. Então, quando você se tornar um profissional em contar a sua história, conta a sua história, compartilha a sua história com o máximo de pessoas possível. Eu vou fazer um encorajamento para você agora. Uma atividade. Quantos de vocês estão dispostos a fazer uma atividade que vai melhorar demais o seu negócio? Eu. Muito bem. Então, anote aí. Gravar um vídeo de dois a três minutos, no máximo, estorandaço, um vídeo, tá? Porque você precisa ver, se rever e manda para o teu upline, o teu patrocinador, o seu patrocinador ou o seu upline que mais te ajuda. E peça para ele, me dá um feedback sobre a minha apresentação, a minha história. Você vai ver o quanto que isso vai melhorar o teu negócio. Por quê? Quantos de vocês acreditam que para você chegar a um nível grande dentro desse negócio é importante você desenvolver a sua oratória? Muito bem. Então, essa é a primeira maneira de você desenvolver a sua oratória de uma maneira apurada. mas uma anterior a essa é o domínio da habilidade de convite. Quanto melhor for a sua habilidade de convite, quanto melhor for os seus recursos vocais de vocabulário, melhor vai ser a capacidade de você conectar e trazer pessoas para conhecer a oportunidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, eu vou falar para vocês uma estratégia para você. Hoje, que está do zero e você quer chegar até o final do ano ganhar pelo menos 6 mil reais, isso é totalmente atingível, porém, a gente vai ter que trabalhar com a lei dos números. Então, vamos lá. Como chama essa estratégia? Estratégia irresistível de ganhos. Repita comigo. Estratégia irresistível de ganhos. Tenho, não está pegando, né? Tá. Por que é irresistível? Porque simplesmente vai te proporcionar algo que talvez, na sua profissão, você talvez não conseguiria num tempo paralelo. A gente está falando aqui de dedicação de duas a três horas por dia. Não acha que se você dedicar apenas uma hora por dia ou duas vezes por semana, você vai ter esses resultados. Realmente, eu preciso do seu compromisso. Quantos de vocês, sinceramente, de verdade, conseguiriam se dedicar duas a três horas por dia intermitentemente para atingir esse resultado? Muito bem. Duas a três horas por dia. A gente tem visto várias pessoas atingirem esse resultado. É óbvio que é uma fórmula matemática. A gente sabe que o nosso negócio não é uma fórmula matemática, que é assim, se você fizer isso, vai dar certo. Mas é uma média. E se você conseguir atingir esse resultado, vai ser incrível. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, você precisa elaborar o seu plano de ação. Qual que é o seu plano de ação? A primeira coisa que a gente já duplica em todos os nossos treinamentos é você fazer a sua lista. Quantos de vocês tem uma lista organizada pela El Black ou no papel com mais de 100 nomes? Mais de 100 nomes? Beleza. Agora eu vou pedir uma outra coisa. Duplica a quantidade de nomes que tem nessa lista. E você vai fazer uma lista da lista. Você vai fazer uma super lista, colocando 200, 300, às vezes até 400 nomes. E aí você, a primeira estratégia... Melhorou? Sim. Lista da lista. E quem você vai colocar nesse negócio? Hoje eu compartilhei, hoje cedo, eu sempre gosto de acordar de manhã com alguém que me inspire, com alguém que me motive, com alguém que me traga fortalecimento para eu quebrar o meu desjejum mental. alguém que me faça sair da cama mais motivado para viver, para buscar os meus sonhos. E hoje, eu tive a oportunidade de assistir um vídeo logo cedo, que eu já tinha programado ontem à noite, que era o vídeo da Kim Rui. Quantos de vocês sabem quem é a Kim Rui? Quantos de vocês não sabem quem é a Kim Rui? Legal. Pesquisem ela. A Kim Rui é a número 1 da Juness. A Juness, hoje, ela tem um binário. Só fazer um parênteses. Existe o Scott Olsen e existe a Kim Rui. Tá bom? A gente é da linha do Scott. Quem já viu aquele vídeo do Scott? Hey, Brasil! É o Scott. Tá? Ele é o número 1 que veio da linha que a Juness comprou a Monavia. Ela foi encaixada direto com a Juness. E tem a linha da Kim Rui. Hoje, a Kim Rui é Presidential Diamond. Porém, ela tem um downline abaixo dela chamado Jason Caramanis que ele é Imperial Diamond. pra vocês terem uma ideia do nível de comissionamento deles e gira em torno de 1 milhão e meio a 1 milhão e 800 mil dólares por mês. Por mês. E ela tem um cara que passou ela. Então, imagina se amanhã não ganha dinheiro. Senhoras e senhores, quanto você ganha de Matching Bonus de primeira linha? Quanto? 20%. 20% a 30%. Já vai uma dica. Se você hoje está ganhando 20% do Matching Bonus dos seus diretos, você está perdendo dinheiro. Tá bom? Porque na Juness Brasil é muito simples você potencializar o Matching Bonus. Nos Estados Unidos é só com o cliente pela loja. Tá bom? Aqui, se um distribuidor direto seu compra na aba de autoenvio, ele se torna um cliente seu mensal. Tudo bem? Legal? Então, olhe pra pessoa do lado e diga pra ela sempre compre em autoenvio. não compre pela loja. Não, não compre. Isso. E autoenvio normal, autoenvio condicional. Se for pré-pago, não considera como cliente. Tudo bem? Se você faz muita venda, o legal é você ficar em autoenvio pré-pago, porque você se ativa por vários meses. Mas esse não é o objetivo do treinamento no site tem tudo lá. Muito obrigado. Uma salva de palmas pra você que respondeu. Tá? Então, vamos lá. Aí, dessa lista da lista, quem são os contatos que você vai fazer? Você vai pegar uma lista, uma lista daquelas pessoas que, um, tem muita credibilidade. Tá? Então, credibilidade. E a Kim Rui falou isso no treinamento hoje. Ela fala, procure empreendedores que tenham credibilidade. Por que que hoje a rede do Paulo Rui cresceu e cresceu tanto? Porque ela cadastrou o Paulinho, o Cataoca, cadê o Paulinho? Tá aqui um cara de muita credibilidade que trouxe o Rônei e a Luana, que também tem muita credibilidade, que trouxe a Suenho e o Caio, que tem muita credibilidade, que trouxe o pai dela, o Léo Dominar, que tem muita credibilidade. O que que acontece com uma rede dessa? Bum! Explode. Pessoas de alto nível de credibilidade. É sério. Tô falando isso só pra edificar, mas é sério isso. Isso cria um momento dentro da sua organização muito forte. Então, você que tem medo de convidar aquele seu amigo que é empresário, que é top, que tem dinheiro, se você não chamar alguém, e aí você manda... O cara explodindo no negócio. Então, senhoras e senhores, dica rápida. Faça uma lista da lista, e chame as pessoas com mais credibilidade da sua lista. Dois. Você vai fazer uma lista da lista, com pelo menos cem nomes aqui, tá? As pessoas que têm fome, que lá no vídeo da Guin Rui, ela fala pessoas com desejo ardente de vencer. Um desejo... Você não vai chamar agora, nessa mini maratona que você vai inserir, se você quiser atingir seis mil reais de ganho até o final do ano, você não vai chamar aquele seu amigo que fica jogando Playstation o dia inteiro e fumando maconha. Você não vai fazer isso, esquece esse cara. De verdade, eu tenho que ser realista, o cara quer jogar Playstation e fumar maconha. Esquece, nada contra quem faz. Tudo bem? Mas você tem que chamar aquele cara que é dinheiro motivado, o cara que realmente quer vencer na vida, o cara que busca a missão. Aí você fica esperando o seu amigo que nada faz da vida, a não ser jogar Playstation e fazer as outras coisas, para a reunião e o cara nunca vem. E você quer chamar aqueles seus amigos que só vai para o bar toda terça-feira à noite e o cara não tem um puto no bolso e ele não vem. Quantos de vocês já tiveram problema no fechamento que a pessoa diz que não tem dinheiro? O seu problema não está no seu contato, o seu problema está na sua lista que chamou ele. Você tem que chamar pessoas que têm dinheiro. É sério, senhoras e senhores. Três, você vai chamar pessoas que têm o dinheiro. Você vai chamar pessoas que têm o dinheiro. Não quer dizer que uma pessoa que não tem grana não pode empreender. Lógico que pode. Lógico que pode. Eu conheço pessoas que têm tanta missão que elas dão um jeito que apenas 90 reais elas vão fazer o trabalho, vão fazer o negócio e elas vão explodir nesse negócio. Vocês têm noção que um associado pode cadastrar um combo e ganhar comissão? Sim ou não? Sim. Quantos de vocês não sabiam disso? Pode levantar a mão sem medo de bullying. Legal. Você é um associado, se você cadastrar um combo embaixador, sabe quanto você ganha? 600 reais. Você ganha 500 pontos? Não. Você não ganha pontuação. Beleza? Mas uma pessoa sem grana, você pode ensinar ela a ter dinheiro, mas aqui, se você quiser construir velocidade, você precisa chamar pessoas que têm credibilidade, porque geralmente quem tem credibilidade tem fome de sucesso e geralmente quem tem fome de sucesso tem dinheiro. Sim ou não? Tem. Mas tem pessoas que passam por momentos de suas vidas que às vezes essa condição não está muito bem e você tem que chamar pessoas positivas. Anote nessa lista porque eu conheço um monte de gente que tem credibilidade, se acha o tal, não é positivo, não é humilde e também não vai querer te ouvir para fazer esse negócio. Então dentro dessa lista filtre o máximo de pessoas que você vai colocar e vão enxergar correndo, que você vai colocar e vão para o seminário, vão para o treinamento, vão para a reunião, que você vai falar compra 50 graus para o seminário e ele vai comprar, ele não vai negligenciar, porque ele sabe que a velocidade desse negócio é proporcional ao número de pessoas que você coloca nesses eventos. Quantos de vocês entenderam já isso? Legal. Se você não entendeu, repita para o seu amigo do lado, o seu negócio cresce à medida que você coloca as pessoas nos eventos. Cumprimente ele e fale, você entendeu? Passa de palmas ao seu amigo que entendeu agora. Vamos lá. E novamente eu reforço aqui, entenderam tão bem? Paulinho comprou 50 igrejas para o último evento, Paulo também, Suen comprou 100, Rony comprou 50, o negócio começa a crescer. E isso é incrível, você ensinar o poder da duplicação. E agora, senhoras e senhores, o que você vai fazer? Você vai fazer o seu plano de ação. Qual que é o seu plano de ação? No mínimo, no mínimo, no mínimo, você vai mostrar dois planos por dia. Quantos de vocês chegaram a ver o vídeo que o Beto lançou agora? Rapidamente. Legal. É um vídeo curto, seis minutos, é um briefing, tá bom? Você manda para o seu prospecto, tem o vídeo do Fernão, tem o vídeo do Clemente, tem vídeo, depende do seu prospecto. O seu objetivo é enviar, no mínimo, dez vídeos desse por dia. Tá bom? Vídeos. Por que? É uma ferramenta, eu não tenho tempo para ficar mostrando dez planos. Eu tenho tempo para ficar com a minha esposa, eu tenho tempo para fazer minha musculação, eu tenho tempo para curtir minha mãe, minha família, só que eu tenho tempo para mandar dez vídeos. Quantos de vocês tem tempo para mandar dez vídeos? Você não busca liberdade financeira e liberdade de tempo, sim ou não? ao invés de você trabalhar duro, trabalha inteligente, mas se você trabalhar duro, com inteligência, você vai voar nesse negócio. Tudo bem? Eu não atravesso a cidade para mostrar um plano para alguém que não quer falar comigo. Eu primeiro filtro o candidato, mostro a reunião, digo o que se trata, faço uma pré-qualificação pelo telefone, não explico o plano, mas simplesmente mostro o speed. Cara, eu estou expandindo uma multinacional americana, estou selecionando, grava essa frase, estou selecionando. selecionando é diferente de, cara, eu tenho uma oportunidade para você, sim ou não? Sim. Estou selecionando pessoas empreendedoras com visão de negócio e é por isso que eu me lembrei de você. Você tem toda a capacidade que eu acredito que as pessoas que eu busco têm. Você é comunicativo, você tem um bom relacionamento, você é uma pessoa de gabarito, uma pessoa de credibilidade formadora de opinião. E é por isso que eu estou te ligando. Cara, se eu te mandar um vídeo curto, não vai tomar o seu tempo, acerco o seu tempo a valioso e o meu também, de seis minutos, você daria uma olhada nesse vídeo, sim ou não? Sim. Quando você consegue ver hoje, então se amanhã eu te ligar às oito horas você já vai ter visto? Legal. Às oito e trinta eu vou te ligar. O que eu uso? Eu tenho uma postura bem agressiva, acho que vocês perceberam. Eu falo, anote ao lado do seu telefone, da sua agenda, porque essa ligação pode valer um milhão de reais. Você acha que ele vai esperar a minha ligação, sim ou não? Sim. Você acha que ele vai esperar que, você acha que eu espero que ele veja o vídeo, sim ou não? Sim. E eu fiz isso várias vezes hoje. O meu trabalho, mesmo com o diretor Esmeralda, eu sei o que me levou o diretor Esmeralda, não vai ser o que vai me levar o diretor Diamante. Você acha que eu estou trabalhando mais ou menos? Não. O cara acha que bate lá o título, o tal Safira, agora virei rei. Senhoras e senhores, você tem que trabalhar dez vezes mais do que você trabalhou para ir para o próximo nível. Chegou o diretor Rubi, puf, dez vezes mais, para ir para o diretor Esmeralda, puf, chegou a diretor Esmeralda, dez vezes mais para ir para o diretor Diamante. Até que chegará o momento da sua liberdade de tempo financeira, quando você, não somente chegar a Diamante, mas quando você, o quê? Formar Diamantes. Repita comigo. Formar Diamantes. Aí, sua liberdade financeira vai ser extraordinária. Vamos lá, três, você vai fazer os dez envios de vídeos, com o objetivo de ter sempre uma pessoa na tua frente por dia, não para mostrar o plano, mas para fazer fechamento. Porque a ferramenta fez o envio para você. A ferramenta, a ferramenta mostrou o plano. Aquele plano de cinco minutos não vai mostrar todos os detalhes, aí você manda um plano mais completo do J Play. Quantos de vocês já viram algum plano do J Play? Pega o cara que se identifica mais. Pô, o cara, ele era, trabalhava com finanças. Pega o vídeo do Vitor Basile. O cara tem 19, 20, 23 anos. Manda o vídeo do Rafinha. O cara tem um perfil mais empreendedor. Manda o vídeo do Fernão. O cara tem um perfil mais lifestyle. Manda o vídeo do Beto. E assim, você consegue conectar o seu prospecto a uma ferramenta de mais qualidade, com mais informações, cujo objetivo é trazer o seu prospecto para uma reunião e você já ter o fechamento. E aqui você vai perguntar para ele. E aí, ficou com alguma dúvida? Você vai tirar as suas dúvidas, abrir o seu escritório virtual e vai perguntar. E aí, você vai empreender ou você vai consumir? Repitam comigo. E aí, você vai empreender ou você vai consumir? Ah, eu vou, eu vou empreender. Você vai empreender forte ou devagar? Repitam comigo. Você vai empreender forte ou devagar? Forte, então como embaixador e o jumbo. Não tenha medo de fazer um fechamento. O melhor pacote, chega, eu sei isso, eu sei que a maioria das pessoas não eram comerciais, eu era professor de yoga, a única coisa que eu sabia fazer era eu me transformei. Porque a minha vontade de vencer era muito maior do que os meus medos de permanecer onde eu estava, quebrado, sempre correndo atrás das minhas contas. Então eu tive que me desenvolver, eu tive que crescer atrás disso. Foi por isso que eu tive essa postura de fazer muito forte. Então, senhoras e senhores, dez vídeos com o objetivo de fazer no mínimo um fechamento por dia. Hoje eu tinha três convidados, me deram um bolo, mas os treze viram uma apresentação. Eu já marquei para amanhã que a gente vai ter uma apresentação ali na Alameda Campinas. E na quinta-feira eu já tenho contato em Jundiaí, vou levar meu primo. Na sexta-feira vai ter um evento lá na minha casa e assim por diante. Você tem que saber como que está a sua agenda, programar a sua agenda para fazer de uma maneira muito agressiva. Por que eu estou falando com essa velocidade tão rápido, senhoras e senhores? Pelo seguinte motivo, dia sete, oito de abril vai dançar um, nossa senhora, um cometa gigante. E a questão é séria. E vai ser lançado e quanto mais pessoas você tiver na sua equipe lá naquele evento e essas pessoas só vão saber desse evento se você mostrar o plano, sim ou não? Sim. Ou o cara vai para o Rio de Janeiro ver o show da Anitta porque é o show da Anitta. Não, o cara vai para ver esse evento, ele só vai nesse evento se ele entender o valor desse evento. E quantos de vocês aqui vão para o evento de Rio de Janeiro? Eu fiquei de pé. uma salva de palmas a todos vocês que vão ao Rio de Janeiro. Eu posso dizer que vocês que vão ao Rio de Janeiro no final do ano estarão dois a três a quatro pins a mais à frente nesse negócio. Agora, vamos lá, eu tenho dois minutos para passar a estratégia. Você vai cadastrar 20 pessoas até o final do ano. Senhoras e senhores, o nosso plano é binário, sim ou não? Sim. Sim, beleza. Você vai cadastrar um amigo na esquerda e um amigo na direita. Beleza. O próximo, eu vou fazer menorzinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Sete, quatro, dez. Quantos pontos você precisa fazer para fazer um ciclo? Mais cinco minutos, tá, Fabiá? Cinco minutos, tá? Novecentos pontos, sim ou não? Sim. Beleza. Mas, basicamente, se você tem uma perna construída, quantos pontos na interna você tem que fazer? Trezentos pontos. Tá? Vamos supor que dos dez que você cadastrou de um lado e se você, assim como eu, não tem transbordo e tem que construir os dois lados, se você tem um transbordo, sorte a sua, porque eu não tenho, você vai fazer, basicamente, vamos pensar aqui, 300 pontos, aí gerou 300 aqui, 300 aqui, 300 aqui, 300 aqui, 300 aqui, beleza. Todos eles são de primeira linha, óbvio que entre eles vão ter segunda linha, terceira linha, quarta linha, só estamos imaginando que você cadastrou 20 pessoas até o final do ano e 50% delas vão atingir a sua meta que é fazer dez ciclos por mês. Dez ciclos por mês é uma meta inatingível ou atingível? A atingível. A todos, sim ou não? Sim. Legal. Então vamos supor que um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, estão fazendo 3 mil pontos na interna, por quê? 3 mil pontos na interna, se teoricamente tem um volume maior, eles estão fazendo dez ciclos por mês, sim ou não? Sim. 10 mil pontos, você tem aqui dez, cinco pessoas vezes três mil, quinze mil pontos. Quinze mil pontos. Beleza. Faz aqui 30 mil pontos dividido por 900, alguém que tem uma calculadora, rapidamente. Oi? 33,3 vezes 105 dá quanto? Oi? 3,5 3,5 Alguém está com a calculadora? 3,496 3,496 Obrigado. 3,496 Só de cico. Só que, lembra, se você não tem 30% de matching bônus, você está perdendo? Sim. Legal. Vamos supor que todos esses seus diretos que estão fazendo dez ciclos por mês no mínimo, eles estão, você está com 30% de matching bônus. Quanto que dá 30% de... Faz 3 mil 10 ciclos vezes 105 e 30% disso. Por favor. Mas vamos deixar o número certinho. 10 vezes 105 30% disso. Dá 1.050, né? Oi? 315 315 reais de matching bônus de cada um do seu primeiro nível. Eu não estou falando do segundo nível. Fora o terceiro. Senhoras e senhores, se você cadastrar 20 distribuidores, você já virou um perla? Sim ou não? Você já está ganhando 15% do seu segundo nível de matching bônus. Agora, 315 vezes 10 dá quanto? Quanto? 3.050. Soma com 3.496 dá quanto? 6.646. 6.646. Senhoras e senhores, quantos de vocês acreditam que é atingível fazer 10 diretos seus, fazer 10 ciclos por mês? Não. Acredita até o final do ano? Pronto, aqui é a estratégia. Simples. Simples. Por quê? Essa pontuação vai gerar os 600 de todo mundo. Basicamente, esse aqui que está embaixo não vai ter tanta facilidade de fazer os 10 ciclos. Mas se você gerar esse momentum, daí vem o trabalho do líder. O trabalho do líder não é gerenciar equipe. O trabalho do líder é abrir novas linhas todos os dias. O trabalho do líder é você prospectar, é você dar o exemplo para a sua equipe. Agora, multiplica isso por 100. Quanto que dá isso aqui, senhoras e senhores? 66.646 reais. Se você tiver 100 pessoas de primeira linha fazendo 10 ciclos por mês. De verdade, você acha que você consegue cadastrar 25 pessoas em um ano? Duas por mês? Sim ou não? Sim. Em 5 anos. Você, fazendo o que você faz, você conseguiria ganhar 66 mil reais por mês? Não. Vale a pena persistir nesse negócio? Sim ou não? Sim. Uma boa noite a todos, boa apresentação para vocês. Valeu. Vamos recepcionar nossos convidados daqui 8 e 10, pontualmente a gente inicia. Aperta o aplauso. Aperta o aplauso.